Tô aqui com os nossos jurados, primeiro deixa eu conversar com a nossa princesa, né, do rádio, linda, loura. Fala assim, eu tava com saudade de você, eu vi você em Brasília, só... Você me viu lá? Claro! Eu te procurei lá, não te encontrei. Não, eu vi no Instagram, bebê. Linda, maravilhosa. Paulinha, obrigado. Tanto tempo que eu não vim aqui, que deu até umas borboletinhas aqui no estômago. Sério? Ai, que bom! E se eu me falasse, tá, como é que você tá, minha amada? Eu tô com muita saudade de você, tô com saudade da nossa vida, tô com saudade de estar aqui. Tô com muita saudade também. Tanto tempo que eu trouxe até um presentinho pra você. Ah, não. Adoro ganhar presente. Paulinha, você sabe o quanto eu te quero bem, eu te acompanho no Instagram, e tem um look lá no teu Instagram que eu amo. Qual é? Que é um look que você saiu pra... é Paulinha Dançarina. Então, eu fiz um desafio pra uma moça lá de Zé Doca. Mentira! Que ela trabalha com boneca de feltro. Gente, olha! É você em boneca de feltro dançarina. E tem um look que tá lá no teu Instagram, que eu não sei se é um macaquinho colado com uma bota, acho que tem um salto, né? Você consegue abrir esse meu Instagram? Ela é loirinha e tem um fone, tem um headphone. Pois é. É você, Paulinha Dançarina. É igualzinha a minha. É! Só faltou o popô, porque é muito caro e não deu pra você ter o popô, né? Tá linda demais, sim. Obrigada pelo carinho. Paulinha, eu posso mandar um abraço pra ela? Pode. Mandar um beijão pra Sonara Magalhães. Ela é de Zé Doca. Olha, essa bonequinha tua viajou bastante. Ela é pedagoga, mas ela trabalha com essas artes aí. Ela faz peças incríveis de feltro, né? Bonecos e bonecas em feltro. Eu quero dar o Instagram dela, que ela é maravilhosa. Caseados da Sona. Vai lá no Instagram, que você vai encontrar peças maravilhosas. Que maravilhoso. Eu lancei o desafio, ela falou, meu Deus, quanta responsabilidade. Mas tá linda demais. Me pediu uma fotinha junto com a boneca dela. Bota ali, não, depois a foto. Ficou a tua cara, o fone, o cabelo tá curto. Vou botar, vou botar. O cabelo tá curto. Vamos mandar colar um cabelinho aí. Não, mas o meu cabelo tá mais curto mesmo. Não, agora tá grandão. Cresceu de novo. Tá lindo. É uma contingência. É que a gente, que o povo deve dizer assim em casa, né, gente? Hoje a loba tá com o cabelo com o peito. Meu Deus, esse cabelo, essa moleca, desde o meio de verde, né, Chiber? É ótimo, sim. O peito é impactado. Cresceu muito rápido. Crescimento é assim, Chiber. Cabelo de apresentadora cresce, ó. Assim, ó. Ai, ai, ai. É verdade. Vamos falar de Deus. Paulinha, eu sei que tô tomando tempo, Chiberra, pediu pra eu sair do ar. Mas deixa eu mandar um beijão pra turma da Aspicon, que tá nesse momento assistindo a gente. Hoje é a feijoada, o pagojão da Associação dos Profissionais de Comunicação do Maranhão. Eu faço parte. Aquele abraço, um beijo. Tá todo mundo lá, num dia muito especial, tá acontecendo a feijoada. Lá na hora, Sagi, quando terminar o programa, eu já desço pra lá. Você tem que ir. E leva o meu beijo. Um beijo pra todos vocês, meu gente. Como dá se ficou. Todo mundo concentrado hoje. Chiberra vai descer pra lá também.